e dando continuidade aqui a nossa videoaula essa manchinha aqui foi eu que molhei aqui tá não faz parte da imagem não a gente vai estar aqui usando o lápis H a gente vai tentar simular lembrando que eu estou fazendo aqui do jeito que eu faço aqui para minha clientela né eu vou fazer detalhes da pele mas não vai chegar a tanto não vocês estão vendo aí né mas a gente vai fazer também depois em uma outra aula a gente pode fazer nenhuma aula aí de textura de mais para galera que vocês sei que vocês gostam a gente pode fazer depois uma aula nesse sentido aí ok mas essa que vai ser do jeito que eu faço aqui para meus clientes lembrando que a gente tá usando aqui o H simplesmente assim ó a gente já fez aqui já fez é uma prévia né da da sombra na videoaula do cabelo a gente não tem muito o que fazer aqui ó ó simples assim simples assim olha só opa descendo aqui ó aqui já vamos usar outra gramatura ok olha o que acontece é esses detalhezinho aqui ó a Xerox também não está muito ajudando tá mas a gente vai dar uma uma aprofundada aí na testa esses detalhes aí que você tá vendo usando o mesmo lápis H esse é o H não é HB tá H aí tem um monte de risquinho pequeno fazer eles ó eles são aleatório e não são um na frente do outro são é e um do lado do outro e outros o meio atrás meio na frente esse esse você pode fazer esse exercício que eu tô fazendo aí depois a gente vai vir com uma borrachinha fazendo simulando aí e se essa textura né no caso não é de uma textura aquelas bem detalhada mas a gente vai tá aproximando aí ok vai fazer hora esse risco aqui ó ele é bem em cima ele é aqui ó ó ópa vou dar um cuidado esse aqui ele é meio tremido É, acho que eu tô fazendo É o de cima Olha só Acabou nessa hora Agora a gente vai dar uma Eu tô aqui com um pincel Ser desmacia Eu cortei ele Dá uma fixada aí, ó Pra esses detalhinhos que a gente fez aqui Na pele, que não dá pra ver direito Na câmera Mas a gente fez uns detalhinhos aqui na pele Pra ele não sumir, tá O pincel ele não deixa Sumir esses detalhezinhos que a gente já fez Ele fixa Aqui ele é mais claro A gente pode dar depois uma clareada Pra gente simular mais o brilho Depois a gente vem com a borrachinha aí E dá uma clareada aqui Ainda estamos aqui com o lápis H Vamos fazer aqui Vamos simular Uma profundidade aqui Beleza Agora continua fazendo O mesmo processo que você fez aqui Você faz aqui Um monte de manchinha Mais pequena Mais grande O sentido Esse sentido Simples assim Depois a gente vem com a borrachinha Fazendo aí Os detalhes mais Minucioso aí Continua descendo Beleza Agora a gente vai estar usando aí o lápis Esse aqui Vamos usar alguma cor mais escura Tá Porque eu quero que essa parte aqui destaca bem Tá vendo o que eu faço? Então eu escureço bem aqui Eu vou pular agora Estou com 6B Você pode estar usando 4B Tá Eu quero fazer essa sombra aqui bem escura Eu não estou usando o lápis deitado Porque eu quero Eu não quero que fique totalmente liso Eu quero que fique já Como se fosse uma texturinha Entendeu? Eu vou estar comprando O que eu fui lá na loja E não encontrei O lápis O papel Fabiano A galera está me dizendo aí Que é bem melhor Nunca usei Mas eu vou Estar usando aí Isso que é melhor Para você Para você trabalhar Vou estar usando ele aí Para a gente fazer uma videoaula bacana Para a gente continuar aqui A gente tem que terminar essa parte aqui Então a gente vai fazer o que? O mesmo processo Depois a gente vai escurecendo aqui Para destacar Essas partes brancas do cabelo Aqui é bem suave Porque aqui é bem clarinho Aqui dentro Embaixo aqui da sobrancelha Tem uma parte escura Eu estou usando aqui o lápis H Tá? Muito bom Bem atenção no lápis Importante Tem um detalhinho aqui dentro Embaixo da sobrancelha Que é Uma marquinha de Expressão Pode fazer aí Pode ver que eu fiz um pouco né Mais ou menos É uma suavizada Agora eu vou fazer A sobrancelha Com o lápis Com o lápis 6B aqui Eu esqueci de passar o boleador O boleador nesse Nesse fio aqui ó Vou passar Porque depois a gente vai precisar dele A gente vai precisar de apagar ele Para ficar branco Tá? Pronto Já está feito Tem alguns riscos aqui dentro também Tudo bem Agora com o 6B A gente pega Nesse sentido Ó Tá? Ó Aqui em volta Em volta dessa Esse fio branco A gente risca em volta dele Porque aqui vai ser Vai ser um fio branco Da mesma forma aqui Embaixo Tudo bem Escurecer tudo aqui depois A gente vai adiantar aqui Sobrancelha Sobrancelhinha falhada Sobrancelhinha Neia bem Desgastadinha Pelo tempo Né? Depois a gente vem com a borrachinha Fazendo alguns detalhes aqui dentro Deixa eu ver Posso mexer aqui Pronto Agora a gente vai Continuar aqui Com o lápis H Lembrando Não é HB É H Tá? Bem suave Aqui embaixo Com as Pálpebra Pálpebra É que fala? Embaixo do olho Aí Ó Tudo muito simples Muito rápido Aqui vai ter uma sombrinha Aqui dentro A gente dá uma pressionada Agora A gente vai ter que desenhar o olho Depois eu vou fazer uma videola Só de olho De idoso Tá? Que é diferente Formato Diferente Porque é uma pessoa jovem De criança Também muda É Essa sombra aqui Ó Porque essa pele aqui Caiu pra cair Tá caindo em cima do olho Né? Aí a gente tem que fazer uma sombra aqui embaixo Pra mostrar isso Ela começa escuro Na ponta Aqui Perto do olho E vai clareando Pra A gente vai só Só lá próximo E o restante Que a gente vai fazer É o Agora entra aí O esfuminho A gente quer fazer Essa sombra Se espalhar Se espalhar pra cá Pra A beira do olho A gente não quer ela A gente não quer fazer Um negócio aí Totalmente escuro Né? Então a gente vai fazer isso aí Depois a gente vai borrar Com a borrachinha A gente dá uma triscada aí Agora aqui Ó É a bolinha do olho Agora a gente pode usar O 6B Pra destacar O olho dele aí Ó Escurinho aqui Ó Ou se Quando eu falo 6B Você pode estar usando 4B também, né? Vou fazer um brilho aí Ó Agora vindo aqui pro Dá uma fechada aqui Ó Na verdade você podia usar O esfuminho aqui Não tinha problema Né? Podia estar usando O esfuminho aqui Mas Eu estava usando o H mesmo Entendeu? Dá um trisquinho aqui Com o 6B Ó É o que a gente está Tentando imitar O que está vendo ali, né? Tem coisa ali Que também Que é até erro De impressão A gente não pode estar também Levando tudo Que está ali Em consideração Tá? Ó Entendeu? Não tem cílios Você vê que ele não tem cílios, né? Aí depois Que a gente Sombrear tudo A gente vem com Uma borrachinha Dando detalhezinho Aqui pra mostrar Você vê que o olho dele Se você olhar aqui Na foto original Ele está como Se estivesse lacrimejando Tem aquela aguinha Que fica Que fica descendo No olho das pessoas Mais idosas Às vezes Já cansada, né? Em qualquer claridade Já Lacrimeja E parece que ele está Meio pensativo Não sei O que está acontecendo com ele Parece que ele está Meio triste, né? Não sei Não sei Essa foto Eu acho que ele está Meio triste Pensativo Então a gente vai tentar Captar A emoção E tentar Passar tudo Pra cá, né? Vamos trabalhar 5H aqui Só pra Ter umas Trincadinhas Assim, ó Tem umas Coisinhas Aqui Tem umas Ó Coisinhas Assim Fazer aí Ó Beleza Tem uma Profundidade Uma Escurinha Aqui, ó Ó Tem umas Como se fosse Umas Conchinhas Aqui Só olhar Bem Riscinho Assim Vamos dar Essa fumaçada Aqui, ó Com o pincel Você vê que a gente Não usou ainda Papel higiênico No desenho Você também está usando Só pincel Por quê? Porque a gente Quer aproveitar Tudo que a gente Fez aqui Tudo que a gente Fez aqui A gente não Quer desfazer E o pincel Ele é bom Para isso Ok Nossas partes Alguns toques Mais escurinhos A gente usa Os 6B Assim Só para dar Um risquinho Em alguns pontos Pego esse fumaço Aí Dá uma Puxada Aí Tem uma sombrinha Aqui Fiz essa videoa Não estou fazendo Essa videoa No papel pequeno Me arrependi Porque é muito Muito pequeno O desenho Beleza Agora você vem com a borrachinha Estou com a borrachinha Aqui você pode pegar A borrachinha A ponta Bem fininha Faz isso aqui Olha aí Olha aí Fazendo essas brincadeiras Como se fosse um monte de risquinho Passa na mão Não pode Fio branco aqui Fio branco aqui Fio branco aqui E isso dificulta mais E isso dificulta mais aqui Dificulta para nós Se você quiser fazer Esse desenho É um tamanho maior Eu aconselho Você fazer Esse aqui é o tamanho A3 Melhor A4 Você pode fazer No A3 Fiz aqui uma conchinha No meu No lápis No meu Borracha mono No grafite zero Eu fiz uma cunha Para a gente fazer Um monte de risquinho Que tem aqui na testa dele Lembrando que depois Eu posso fazer uma aula Mais detalhada Sobre Esse detalhe aí Ok Aí já é um desenho maior Vai ficar Tão complicado Para você ver Próximo aí A Os riscos Que você fez Você Faz esses risquinhos Assim Você acha que Pega um papel Um Espuminho Dentro dos riscos Para dar uma esfumaçada A mais Mesmo processo Que você fez Com o lápis Aqui Você vai fazer Com a borracha Sempre do lado Do risquinho preto Que você já fez Agora Tira o pó Você vai olhando Vai simulando Realmente ficou Mais parecido O que você faz Você pega aí Depois Um lapisinho H Com toda a calma Do mundo Vai próximo aos brancos Né Do lado Ou em cima Ou na parte de baixo Você vai Ó Com o lápis H Do lado do branco Dando uma reforçada Aqui ó Aí você vai repetindo Esse exercício aí Aí quando você Vai mexendo Né Uns pontos Aqui Outro ali Automaticamente Você vai percebendo Né Vai percebendo Que o desenho Vai tomando forma Toma outros Outros detalhes Aqui é como se fossem Uns pontinhos Né Uns pontinhos assim Tô com 6B Aqui ó Pra fazer Esse risco Aqui ó É um risco escuro Embora Ele tenha um lado Um lado dele Que é Claro E o outro lado É escuro Tá Simples risco aí Mas esse lado de cá Ele é meio escuro Tem uns detalhezinhos Aí ó Você pode estar usando Pode ser o 6B Aqui mesmo Ó Beleza Radical Já tem um clarinho Aqui ó Tem um claro Aqui ó Mais uma Melhorada Nesse detalhe aqui Com a borrachinha Depois vem com a borrachinha Pingando Assim Continuando aqui Com o lápis 4 Ou melhor Com o lápis H Fazendo aqui ó Pode fazer assim ó Todo o processo aqui Como se fosse um fundo Uma base né Ó Mesma forma aqui Usar agora o Apergênio Ok Agora vamos Simular Eu tô com o lápis H Vamos fazer aqui Essa sobrancelha Algumas sombras Que tem aqui dentro Entre Entre um fio e outro É a que tem uma sombra Então antes de eu pegar O 6B Pra fazer Essas sombras maiores Aí Do A sobrancelha Eu vou pegar aqui O lápis H Fazer uma sombra Como se fosse um fundo né Ele já foi feito Agora a gente vai pegar O 6B Ou o 4B Tá Se você tiver aí Já fez o fundo aí Com o lápis H Aí a gente vai É Você vê que o lápis H Ele faz Ele fez esse tom Ele faz esse Então depende da forma Que você Apertar ele aí Ele vai mudar Agora eu tô com o lápis 6B Vamos tentar aqui Mas ele apontado é melhor Isso Com o mesmo lápis 6B Eu quero fazer essa sombra Porque eu quero destacar bem Essa sombra Poderia estar usando aqui O lápis H Impressionando Mas eu prefiro usar o 6B Bem de leve Ó Tem uns detalhes Aqui Tchau 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 Lembrando que eu tô usando o 6B Pode apontar o lápis Bem apontadinho Agora a gente pega aí O Desfuminho Ó Já deixa aí Ok Aqui tem uns detalhezinhos Você pode estar usando o esfuminho também Fazer esse detalhe aqui Ó Pra não ficar muito liso Só né Um Tchau 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 Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Aqui é a parte branca do olho. Você escurece ela com esfuminho. Esfuminho já está sujo. Porque aqui dentro tem que ter umas pontinhas brancas. Não deu para perceber. Não deu para perceber. Existe também caneta branca. Caneta branca. Depois eu mostro para vocês. Se vocês quiserem. Eu uso as vezes. Quando eu não consigo apagar. Eu uso ela. Só porque ela. Não deixa acabamento igual apagando. Então se você. Quer usar ela. Tem que usar com muito cuidado. Senão você. Acaba estragando o desenho. Porque os detalhes aqui é pequeno. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto